Seguimos nas histórias dos restaurantes mais antigos do Brasil. Eu falei do Lama já pra vocês. Muita gente dizia que como ele fechou na mudança de endereço, talvez não devesse ser considerado o restaurante mais antigo do Brasil. E nesse caso, tem um outro que foi fundado em 1882, lá na cidade de Recife, chama Leite. E do dia que abriu até hoje, nunca fechou. É uma beleza de lugar. Manuel Leite tinha um pequeno quiosque de bebidas na Rua do Sol, no centro de Recife, que hoje a gente chama de Centro Velho. Por exigência da clientela rica e abastada, ele compra três casas naquela mesma rua e abre o restaurante mais chique de Recife, talvez no Nordeste. Como os jornais diziam, tout le monde frequentava o restaurante. Louças inglesas, copos de cristal bacará, talheres de prata cristófolo e muitos artigos de luxo. Aliás, vale a pena dizer que até hoje, toalhas e guardanapos são feitos de linho em Portugal. E os palitos de dentes são feitos em Portugal. Também, acreditem ou não, um convento. Enfim, as cadeiras de lá são todas de Jacarandá. Uma visita ao leite é uma entrada em séculos passados. Em 55, ele foi vendido aos irmãos Dias. E até hoje, o Armênio Dias e a sua filha, Mônica, na verdade, ela, tocam o restaurante. O restaurante foi frequentado por, além de todas as personalidades brasileiras, Orson Welles, Jean-Paul Sartre, políticos, intelectuais. Gilberto Freire era tão habituê que a mesa 19 foi eternamente reservada para ele. E hoje, ele é homenageado no cardápio do leite, com os medalhões de carne que ele tanto gostava. A cozinha do leite é tocada há 30 anos pelo chefe Edmilson Araújo, o bigode, e ele inventa coisas maravilhosas, como bacalhais, um polvo deslumbrante, talvez o melhor que eu comi na minha vida, e coisas por aí. E é interessante lembrar que até 1958, senhoras desacompanhadas não entravam no leite. E até 1976, paletó e gravata eram exigidos.